Música 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 Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Tem que ter calor! Jeteres tritum! Está lá! Pis Tourado é Catraco! Lá. Lá! Lá. Não dá custo maior! Fica-te. 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 Fica-te, bacalho! Está aí, joelho! Cholho! Aina a você em tornozou! Más, Sônia de Acraco! Aí, a Baltimore! Aí, a da Maria! Fica-te! Nós, fazos corposos! Nós, fazes corposos! Ainda, fazes corposos! Ficais corposos! Música 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 Música